Olá, eu sou Cíndia Bressan do Instituto Bressan e nós estamos chegando ao fim da viagem. Essa é a nossa última dica e é uma dica mais preciosa, porque tudo que fez valer essa viagem e que faz valer a vida e a carreira da gente, tem a ver com as pessoas que nos cercamos, as pessoas que amamos, as pessoas que nos acompanham. Então, a dica de carreira de hoje é cerque-se de parcerias estratégicas. Cerque-se de pessoas que às vezes sabem fazer coisas diferentes do que você sabe e vocês juntos podem fazer coisas melhores ou irem mais longe ou fazerem coisas que são realmente diferentes. O networking também é uma coisa muito importante, então quando você faz parcerias estratégicas, você também amplia a sua rede de contatos e isso pode contribuir em muito para a sua carreira. Parcerias estratégicas fazem uma grande diferença, sempre fizeram e sempre vão fazer. E eu quero apresentar uma parte dos meus parceiros estratégicos nessa viagem, já que estamos fazendo um paralelo entre carreira e viagem, que nos acompanharam durante esses 15 dias, 10 dias que ficamos aqui juntos. E esses são os meus parceiros, uma parte deles. Oi, gente! E é claro, o nosso cameraman, o nosso diretor também de fotografia é um grande parceiro. A Jane, que viaja comigo, é uma grande parceira. Nós somos um grande grupo e vou postar uma foto para vocês. Muito grata a todos que acompanharam as nossas dicas nesses dias. Espero em breve trazer outras novidades. Música Música